Eu me transformei em Bedrock e tenho que completar desafios para derrotar a Bedrock do mal Você tem um minuto para se preparar para o primeiro desafio Ah, como assim um minuto é muito pouco? Tá, 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 eu preciso sair dessa torre gigantesca Só que uma coisa que eu tô vendo é que se eu cair daqui eu não vou estar sobrevivendo Então eu tenho que achar alguma maneira de eu estar escapando Opa, calma aí que tem um buraco e tem uma água ali embaixo, então vai ser perfeito Tá, tranquilo Bom, aparentemente não tem nada escondido e a única coisa que tem é uma alavanca e uma porta Não, 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 isso daqui tá muito suspeito, tá muito fácil eu escapar dessa torre Tá, mas eu não quero saber porque eu tenho menos de um minuto para estar me preparando Ah, não é possível que tem TNT aqui Oh my god Bom, pelo menos eu consegui estar sobrevivendo Ah, perfeito, já tem uma vila aqui do lado E eu quero ver se nessa vila tem algum item para estar me ajudando a me defender Até porque eu nem sei qual que vai ser o primeiro desafio Uma coisa que eu posso estar pegando aqui é madeira Faço aqui uma crafting table, um pouco de gravetos e uma picareta E uma espada já me protege muito Mas o problema é que nessa vila aqui eu não tô achando nada Opa, calma aí que tem um baluzinho Ah, você ligou só que tem uma bota de bedrock e alguns pães Como meu tempo tá acabando, é, isso daqui já vai ser perfeito Ah, não, o tempo tá acabando, velho Não consegui nem pegar os blocos aqui direito Ah, eu já quero ver o que vai acontecer Primeiro desafio Todos os mobs do Minecraft estão bravos com você Cuidado Ué, velho, mas como assim? Ah, não, 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 que isso? Por que que essas galinhas estão atrás de mim e o villager até mesmo olha o gole? Não tem muito mobo atrás de mim Ah, não, vocês querem batalhar? Então vem Então vem, vem todo mundo Meu Deus do céu, velho Ai, são muito fortes Nem essa bota de bedrock que eu tenho aqui é o suficiente pra estar me protegendo desses mobs Ô, village, até você, rapaz E o pior é que tem o arongolho junto e o arongolho é muito forte Ah, não, vou ter que tá escapando daqui Sai, sai, sai Eu que não volto mais pra essa vila Ufa, eu acho que aqui em cima eu tô são e salvo Não tem nenhum mob por perto Não, tá de brincadeira comigo Até vocês, abelhas, eu não fiz nada Ah, oi, velhinha, não vem não, não vem não, não sai pra lá O tempo acabou Então isso quer dizer que os mobs não estão mais bravos comigo E não é só isso, porque eu ganhei aqui uma picareta de bedrock Mano, olha o jeito que essa picareta aqui Tá, uma coisa que eu tô percebendo é que ela é extremamente boa Então com ela eu posso tá minerando, obviamente, aqui carvão Alguns cobres Um pouco de ferro E até mesmo uma bedrock Vê, se eu só tenho que soltar um poderzinho nela Ai, eu consigo tá minerando, velho, que bizarro Não, isso daqui é muito bom Calma aí, eu quero testar um negócio Se eu conseguir minerar Essas bedrocks aqui embaixo É... Eu não devia ter feito isso, né Segundo desafio Derrote o golem de bedrock e ganhe mais itens Ah, mas como assim? Ih, rapaz Aqui, você tá botando fogo em tudo aqui Ah, não, arongolho feito de bedrock Vem aqui, rapaz Ui, meu Deus do céu, ele é muito forte mesmo Uma coisa que eu tava reparando é que minha picareta Ela é muito mais forte do que minha espada de madeira Ai, não Uma coisa que eu tô percebendo é que ele já tá quebrando Então eu preciso dar mais picaretadas nele Ai, não, tem que correr, tem que correr, tem que correr Calma aí, então recupera aqui sua vida E bate nele Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ih, rapaz, ele tá todo bobão Ai, não, 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 sai Aham, vamos lá, vem Falta muito pouco E derrotamos nada mais, nada menos Do que o arongolho de bedrock E não é só isso Porque eu ganhei aqui um lançador de bedrock Mano, olha o tamanho desse item Como é um lançador de bedrock Obviamente ele vai tirar bedrocks E eu já vim aqui dentro de cavernas Pra ver se eu consigo encontrar algum mob pra eu tá derrotando Uh, já tô vendo um creeper aqui na minha frente Creeperzão Se eu lançar essas bedrocks em você Você não sobrevive Ah, já tô vendo uma aranha aqui também Toma bedrock Espera um pouco Toma bedrock de novo Uma coisa que eu tô vendo é que eu não posso ficar atirando toda hora Tá vendo que aparece essa mensagem aqui? Opa, calma aí Uma breve pausa pra eu tá pegando um diamante Esqueleto, até mesmo você Não vai escapar Quarto desafio Pegue todos os itens que estão na barra Enquanto aparecem mobs aleatórios Ué, véi, como assim mobs aleatórios? Ui, o que é isso? Tem um golfinho ali Ah, não, tem uma traça Sabe pra lá? Ah, eu já percebi que pode ser qualquer mob do Minecraft E isso pode ser bom ou ruim E pelo menos só tá vindo coisa ruim O primeiro item que eu tenho que tá fazendo Uma espada de ferro Opa, calma aí que tem bastante ferro aqui Ah, vamo lá, Hurtão Faz aqui a espada de ferro Beleza, foi O primeiro mob a gente conseguiu Meu Deus Não, 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 não Esse bicho aqui é gigante, véi Tá sério que surgiu um blazer também? Vai bedrock, derrota eles Ah, acho que é só mais fácil eu sair correndo por aí É, isso mesmo, airo gole Vai, vai, derrota ele, rapaz O meu próximo item Eu já tô vendo logo aqui na minha frente Nossa, tem muito mob atrás de mim, véi Que bizarro Que isso? Não, 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 calma Vai, Hurtão, pega aqui o cacto Pegamos O próximo item eu já tô vendo Que é um sino É, então eu vou ter que tá voltando pra aquela vila E eu não queria isso Tá, eu vou ter que dar a volta aqui no mundo Que é mais fácil Ué, mas o que que tá gritando aqui? Ah, não é possível que tem um ghast Nossa, não Uh, uh, uh Tem muito mob, véi Fala pra mim que essa vila aqui vai ter sino Não é possível que não tenha nada Ó, não gole, me ajuda aí Pelo amor de Deus, véi Ah, já tô vendo, já tô vendo Logo aqui a gente já tem um sino E tranquilo, pegamos um E o próximo item vai complicar muito Mas muito mesmo Porque eu tenho que estar pegando Uma bandeira do Pillars É, o problema vai ser achar Algum poço dos Pillars aqui perto Ah, não Você não Ah, não, 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 não Calma, 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 Hurtão Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Ué, que isso? Calma aí, ele tem a bandeira aqui em cima Ah, não Sai, 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 sai Todo mundo Sai, zumbizão Meu Deus, tem um guarde ali, véi Calma que eu tenho que derrotar você rápido Não, não, não Minha vida tá acabando Vai Aí, beleza, pegamos Bom, pelo visto Parou os mobs de aparecer E alguém pode me explicar Por que que ele tá voando ali em cima Não, eu acho que eu não vou descobrir o porquê Pelo menos aqui comigo Ganhei um novo item E essa daqui é uma varinha mágica É, feita de bedrock Ha, ha, que eu consigo transformar Tudo que tem aqui em volta em bedrock, véi Se liga só nisso E não é só isso Porque toda vez que eu explodo Vou ganhar itens OP's Já vai me ajudar muito, véi Nossa, até tem blocão de diamante Olha isso, que bizarro Calma aí, armadura Vem, tudo pro Hurtão Um peitoral de diamante encantado Até mesmo o capacete Bom, eu percebi que o poder Não é mais forte do que Esse lançador de bedrock Mas pelo menos me dá itens, né Então pelo menos eu já tô protegido Pro próximo desafio Quinto desafio Não pise na cor errada E eu já tô percebendo Que a minha cor ali em cima É a cor amarela Nossa, que conveniente Não é mesmo, Minecraft? Ah, ainda bem que eu tenho É, eu não tenho muito bloco Calma, é que eu posso tá aproveitando Essa craft table E também essas madeiras Pra fazer Essas lajes de carvalho Ah, eu acabei de perceber Que as lajes de carvalho São amarelas Ah, véi O que eu posso tá fazendo agora? Ah, já tô percebendo Que tem uma floresta ali na frente Então meu objetivo é chegar lá O problema é que com esses poucos blocos Vai ser quase impossível Ainda bem que eu tenho Essas bedrock pra me ajudar Calma aí Será que eu consigo pegar Essas blocos aqui? Ah, eu vou fazer o seguinte Vou quebrar essas areias Coloco o bedrock aqui no chão E com todo cuidado Vem aqui Hehehe Agora sim Todo bloco que eu pegar já ajuda Mas eu também não tô pensando direito Eu acabei de pegar essa varinha aqui Transforma o chão em bedrock É só eu sair transformando esse chão aqui Em bedrock e pisando por cima Mas também eu não pensei, viu? Uou, 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 uou Calma, o que que é isso? Nossa, tinha o Shulkers Não, eu atrapalhei uma varinha Não, 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 não Calma Destrói aqui Você também é Shulkersão Não vai escapar não Não, cavalo Você tava atrapalhando É, me desculpa Só mais um tiro e já era Calma aí, véi Que é dessa distância aqui Será que eu consigo chegar ali na floresta? Calma aí Vou tacar aqui Uma Ederpill Hehehe Agora sim, eu cheguei, véi Finalmente O único problema é que minha varinha ficou perdida lá no meio Mas pelo menos eu aproveitei os itens Ó, inclusive já tô vendo uma anguinha aqui embaixo Já pular nela Porque aqui não vai ter perigo nenhum É, eu acho que eu falei cedo demais Sério, por que que foi mudar pra cor cinza logo agora? Não é possível Tá, pelo menos eu tenho as minhas madeiras aqui Pra escapar daqui vai ser fácil Então só colocar aqui, ó Formato de escadinha Todo cuidado do mundo Pra não pisar fora Aí vamos lá, Hartão Que você consegue Último pulo E já chegamos aqui na grama Tá tranquilo O tempo acabou Ufa, agora eu posso pisar em qualquer bloco que eu quiser Mas com esse objetivo concluído Eu ganhei aqui comigo Um garfo de bedrock E com esse garfo eu consigo comer qualquer bloco dentro do Minecraft E toda vez que eu comer alguma coisa Eu vou ganhar algum efeito Bom, eu já tô vendo que a areia ela me dá absorção Ah, se eu comer folha Aparentemente é a mesma coisa Eu quero ver um bloco que me dá coisas diferentes Tá, acabei de reparar ali que eu ganhei mais corações É, então tá bom então Pelo menos eu tô mais forte Poxa, mas que negócio é esse que apareceu aqui na frente? Tem um Blaze, um Village e também um Vex? Poxa, mas que negócio doido é esse? Sexto desafio Transforme os mobs em YouTubers E ganhe mais itens de bedrock Hei, então tá bom então Vamos lá Começando pelo Blaze E pra saber qual o primeiro YouTuber Eu vou tá pesquisando aqui no YouTube Shorts E o primeiro que apareceu foi o Cadres Inclusive, o que ele fez aqui? Ah, é um pote de shoyu É um pote de shoyu Tá, eu errei Só vamos fazer ele, vai Então selecionamos aqui o Blaze Colocamos aqui na cor do Cadres E bom, pelo que eu sei ele tem a skin verde, né Então a gente já faz aqui umas partilhinhas verdes do Blaze Colocar aqui embaixo também E bem aqui a gente vai desenhar o C que tem na skin Como é que eu fiz todo torto? Ahê, agora sim Tá bonitinho Bom, o Cadres tem o cabelo dele Que o cabelo é marrom, né A gente já coloca aqui em cima pra ele não ficar calvo Como ele usa uma touca Eu vou tá colocando aqui do lado verde também E como ele não tem boca assim como eu É só colocar os olhinhos E é, tá pronto o Cadres O primeiro mob tá feito E já vamos pro segundo aqui Que é o Village Tá, bora ver o próximo youtuber que tem aqui Ih, rapaz, apareceu até que rápido o Problems O Problems tem a skin mais fácil de todas Então vai ser fácil É só a gente pintar tudo Botar um olhinho aqui Outro olho E agora é só fazer a boquinha aqui do lado Ficou esquisito? Ficou, mas não tem como errar O Problems ficou um pouquinho bugado Mas é, dá pra entender que é ele, né Então agora a gente vai direto pro Vex Meu próximo youtuber vai ser É, o Geléia Dois shorts seguidos Que isso, Geléia? Tá bem, hein O Vex eu vou ter que fazer de uma maneira um pouquinho mais diferente Mas o resultado vai ser a mesma coisa Então eu tenho que tá pintando tudo aqui da cor do Geléia Que é basicamente vermelho E amarelo É, é, é só isso mesmo Mano, o que que aconteceu com o Geléia? Eu só sei que bugou foi tudo Mas o bom que a gente concluiu mais o objetivo E eu ganhei aqui uma espada de Bedrock Mano, olha essa espada aqui Que bonita, véi E aparentemente ela solta um poderzão Que dá dano aí nos mobs Que meu amigo, que isso? Ha, ha, que da hora, véi Sétimo desafio Derrote um Blaze em menos de 5 minutos Ou perca todos os seus itens Ah, não, véi Não é possível Não, 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 não Não posso tá perdendo meus itens, não Como que eu vou derrotar a Bedrock do mal Se eu perder todos meus itens, véi? Tá, Obsidian Eu só tenho uma Meu amigo, eu vou precisar de mais Então já sai cavucando aqui pra baixo Tenho que confessar que tá difícil Eu tá encontrando lava Opa, opa, opa Achei o riozinho pequeno aqui Mas já serve Tá, beleza Já transforma tudo em Obsidian Agora pega Nossa, essa picareta aqui É rapidinho pra tá pegando Obsidian É, a gente acabou de descobrir mais um superpoder dela Portalzinho feito Vamos direto pro Nether Tá, agora eu tenho que ter a sorte De ter uma fortaleza aqui por perto Eu já saí num bioma que é muito bom pra gente tá andando, né? Não é aquele bioma todo esquisito do Nether Opa, calma aí que eu tô achando alguma coisa Não, não é possível Ho, ho, isso daqui vai ajudar Bom, o que eu preciso agora é só encontrar os mobs Cadê, Blaze? Cadê você? Aparece, mano Ah, não é possível Sai, Blaze Sai pra lá Blaze não, Gash Eu tô até confundindo os nomes Ué, essa espada aqui eu tenho que confessar que é boa, viu? Eu só não testei É, é, é o quê? Por que eu tava usando aquele poder Se eu posso simplesmente bater nos mobs e derrotar na hora? É, já tô vendo meus amiguinhos aqui na frente Vai, Blazezão Vem, 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 vem E, uh, uh, conseguimos Objetivo concluído E eu já posso sair daqui, pelo amor de Deus E o item que eu ganhei vai ser uma pistola bem mais forte Que essa daqui que a gente tava atirando Isso porque essa, basicamente Soltar um mega tiro Então isso quer dizer que se eu atirar novamente aqui nesse Arongone Ele já era Ho, ho, esse item aqui é muito bom Vai tá me ajudando a derrotar a Bedrock do mal Ah, não é possível Eu já tô conseguindo ver ele Então, Bedrock do mal Deixa eu carregar E dá um tiro em você Meu amigo, não surgiu nenhum efeito, véi Calma, Bedrock Ah, não, ele tá vindo Não, 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 não Calma, 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 calma Eu não sei onde que ele tá Tá tudo escuro, véi Ah, não, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Atira de novo Calma que eu tenho que usar Essa espada aqui que é mega forte Vai, 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 vai Uh, uh, que isso, véi Esse mobil aqui é muito forte O jeito que ele anda, que ridículo Que bicho esquisito Não, 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 não Calma que eu tô com pouco coração Você recupera, Hartão Vem, já sei Vai, vai, vai Come areia, come areia Recupera aí sua vida Agora vem Você sabe carregar esse supersônico Mas eu também sei Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem Ah, vai, 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 vai Eu preciso ficar comendo mais areia Nossa, agora a gente tá tirando muito dano dele Carrega aqui de novo E agora vai ser só na espadada Vem, 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 vem Na espadada junto com o superpoder Vai, 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 vai Que a gente consegue Ah, não Vai, Hartão, de novo É a mesma coisa Vem aqui seu bichonho Que isso, tem vida infinita Como assim Tá, tá difícil derrotar esse bicho aqui, velho Não é possível Como que tem tanta vida assim Isso daqui é impossível Aê, conseguimos Finalmente Derrotamos a Bedrock do mal Melhor do que isso É só você assistir esse vídeo Que tá aparecendo agora pra você